Uma criança de 9 anos encontrou um jeito saboroso de aproveitar a quarentena. A Maria foi pra cozinha e aprendeu a preparar bolos e doces. A diversão virou um negócio, viu? E a pequena chefe até topou compartilhar uma receita com o balanço geral. Então, dá uma olhada, vamos ver. Sem aula presencial na escola, a Maria de 9 anos estava na bad. Naquela vibe ruim, entende? Ela ficava uma hora na televisão, aí ela enjoava, ia pro quarto ler um livro. Aí, acho que ela leu todos os livros da biblioteca pela metade, porque nenhum ela quis dar sequência. Todos eram chatos em algum momento, porque ela estava entediada. Até que a mãe, a Ana Paula, teve uma ideia bem gostosa. Então, eu comecei a tentar incluir ela nos preparos dos alimentos junto comigo. Então, ela ia fazer o almoço, ia fazer um lanche diferente comigo e ela começou a tomar gosto pela cozinha. Pelo naipe da cozinha, do tambor de Kombi que sustenta o forno elétrico, a família é toda style e cuidadosa também. Sozinha aqui ela não fica, né? Não, hora nenhuma. Aqui ela tem a assistência minha o tempo inteiro. Embora ela queira fazer tudo sozinha também, né? Se deixar por conta dela, ela faz tudo. É assim, Maria? Sim, só a mamãe só põe no fogo e faz a calda, porque é fogo e eu tenho medo. E não pode dar pitaco também, né, mãe? Não, não. Palpite errado. Ela fala, a calda, quando é no fogão, algumas caldas são frias, outras são feitas no fogão. Aí a calda do fogão, ela separa tudo pra mim antes, as porções, e vai me instruindo em como eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer a ela. O negócio dela é fazer coisas doces. Repara na mesa montada. Tem bolo, suspiro, brigadeiro de colher. Maria, pra gente, vai preparar um bolo. Me fala aí o que você tem de ingrediente pra esse bolo. Tenho leite, fermento, suco de limão, ovo, manteiga, farinha de trigo, açúcar e leite condensado. E é pra fazer a calda. Isso. Bolo sem calda, sem chance, é isso? É. Não é? Não pode, tem que ter calda. Mão na massa, então? Vamos lá? Vamos lá. Enquanto o bolo da Maria está assando. Esse caderninho é da contabilidade, Maria? Não. Não? Não. É só da receita, né? É. Porque tem essa parte do dinheiro também, né mãe? Tem a parte do dinheiro, que fica todo pra ela. Ela, eu não, nem o, a gente, ela tira despesa pra comprar novos ingredientes, mas o lucro fica todo com ela, ela guarda tudo. Vendendo pela internet? Vendendo tudo pela internet, tudo pelo Instagram. É a única plataforma que ela usa de venda. E que você controla? Sim, totalmente controlado por mim. Ela interage, ela gosta dessa interação, ela gosta de responder os comentários, responder as mensagens, mas fica tudo no meu telefone. Então eu tenho todo o controle, eu olho com quem ela tá conversando, o que ela tá conversando, ela não fica a hora nenhuma sem supervisão. Depois de 15 minutos de preparo, ingredientes misturados, batidos, massa devidamente feita e informada e mais 40 minutos de um forno superaquecido, sabe? Enfim, especialidade da Maria está pronta. E o cheiro, o cheiro de bolo da vovó já toma conta da cozinha. Desinformando, a gente vê como é que fica. Que que é isso, hein, menina? Tá aprovado, mãe? É isso mesmo? É no padrão dela? Tá, tá bem no padrão dela. Só que ele não fica de cabeça pra baixo. Ela não gosta. Deixa eu te ajudar aqui, Maria, pra finalizar essa obra prima, essa obra de arte da culinária que é a calda. Vai lá. Agora é aquela hora chata, sabe? Eita, aí sim, hein? Ó, um tolete de bolo aí, ó. Isso, querida. Aí, ó, vai. Ficou bonito também, hein? Hum, hum, sensacional. Parabéns. Parabéns. Uma delícia. Sério, muito gostoso. Você tem futuro. Tem. É isso que você quer? Sim. Bom, a menina vai ter ainda muito tempo para escolher o que quer da vida. Mas, por hora, a mãe já se dá por satisfeita. Porque ela é uma criança muito viva, muito brincalhona, muito carinhosa. Ela não para um minuto, ela é muito ativa. E aí, de repente, vê ela quieta o dia inteiro, de cara amarrada, sem vontade de fazer as coisas, isso não tá no nosso normal. Eu não tava em paz vendo ela desse jeito. Então, agora ela voltou a ser a Maria, brincalhona, ativa, elétrica. Então, pra gente, foi maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho